Música Por muito tempo, eu tive uma compreensão equivocada sobre conhecer, sobre saber fazer algo, especialmente algo no trabalho. O meu equívoco foi achar que o desenvolvimento de um bom profissional tinha uma estratégia. Aprender a fazer as atividades tão bem quanto elas poderiam ser realizadas. Então, se algo precisava ser feito, bastava planejar, organizar o método e, atrás das melhores evidências científicas, organizar essas informações e fazer. Uma estratégia lógica e suficiente. Mas o que é suficiente para formar um bom profissional? Saber fazer as atividades não é saber fazer o trabalho. O meu trabalho, o nosso trabalho, o trabalho de qualquer pessoa, em qualquer profissão, em qualquer cargo, se relaciona às conexões que nós fazemos com experiências, com necessidades, com vulnerabilidades, com gente. E gente não é uma estratégia lógica e simples. Então, eu precisei me render à compreensão de que fazer o meu trabalho não é executar um plano através de um método para se chegar no resultado. Fazer o meu trabalho é realizar entregas. Entregas de valor durante todo o processo, em todas as conexões. E é assim que eu quero contar um pouquinho da minha história, de como eu fui aprender a fazer as minhas entregas. Eu sou Kátia Dias, uma interiorana, sou enfermeira. Além de atuar na terapia intensiva neonatal, eu sou consultora de gestão de serviços de saúde, professora, estudante, uma psicóloga em formação. Há mais de 15 anos, eu ajudo as pessoas a construírem relações que vão melhorar os seus processos de trabalho. Eu sou filha de uma família numerosa e amorosa. A décima primeira filha de pais não alfabetizados. Na minha casa, a minha família nunca me deixou faltar ensinamentos sobre valores humanos, sobre ser forte, sobre compaixão, sobre agir, sobre ser gente. Mas havia uma preocupação preponderante, ardente, especialmente da minha mãe, de que acessar o ensino formal, me desenvolver tecnicamente, me desenvolver profissionalmente, era o ponto crucial da minha vida. Eu entendi isso, eu internalizei, e eu fiz dessa instrução algo tão forte na minha identidade, que me perceber aluna, estudante, sempre esteve em evidência para mim e para as pessoas que me conheciam. Bom, eu reconheço que essa é uma história confortavelmente comum. Acredito que a maioria das pessoas que estão aqui também aprendeu sobre o valor imprescindível, insubstituível, quase suficiente das nossas habilidades técnicas. O caminho era evidente, então. Eu estudei muito e me desenvolvi profissionalmente para fazer o que eu faço. A minha primeira experiência como profissional foi assumir a liderança de uma equipe de enfermagem em uma unidade hospitalar. Fazer parte do meu dia a dia de trabalho, treinar as pessoas para fazer o trabalho delas, acompanhar o desempenho dessas pessoas, fazer procedimentos. E muitas experiências marcaram o meu desenvolvimento, mas uma experiência em especial marcou a maneira como eu me relaciono com o meu desenvolvimento profissional. Em um dia comum de trabalho, a minha líder solicitou que eu realizasse uma medida administrativa. Uma pessoa da nossa equipe havia faltado um dia de trabalho e, segundo as prerrogativas da instituição, seria realizada uma advertência formal para alertá-la das consequências. Uma situação legítima de fácil compreensão. Mas era a minha primeira experiência e eu entendi que eu precisava me preparar. Dentro da minha construção, eu me preparei. Eu estudei, eu planejei aquele encontro dentro das técnicas de feedback. Eu me preparei tecnicamente, eu ensaiei, eu me preparei para ouvi-la. E muito segura da atividade que eu ia realizar, chamei essa pessoa e começamos aquela atividade de trabalho. Mas antes de eu terminar a minha fala, a expressão dela já começou a me intrigar. Eu falei de forma objetiva e prática, fato e consequências. Quando eu pedi que ela se expressasse, a reação dela me surpreendeu. Ela, com poucas frases, expressou-se incompreendida, começou a dizer algo que parecia que ela não sabia o que estava sentindo ou não sabia o que dizer. Com poucas frases, ela desistiu de falar. Ela fechou os olhos, suspirou de maneira muito profunda e disse quase, de maneira quase inaudível. Que vergonha. Eu não queria passar por isso. A reação dela me surpreendeu porque eu esperava argumentos, explicações, pactos, até contestações. Mas como se prepara para receber a dor do outro? Eu vi no rosto dela um dilacerante constrangimento de estar ali. E eu entendi naquele momento que o meu preparo técnico para lidar com situações difíceis estava longe de ser suficiente. Eu precisava remodelar as minhas experiências com o conhecer. A minha vulnerabilidade, eu me senti frágil naquele momento porque eu não sabia lidar em não ter as respostas. de tanto conhecer essa armadilha de ter o controle da situação e das atividades, eu me percebi vulnerável e entendi que eu precisava remodelar o meu jeito de conhecer. Naquele momento, naquele dia, depois de tanto me preparar, anos de preparo para atuar naquela situação, o recurso que eu usei foi o mais elaborado e mais inusitado para mim. eu chorei. Eu chorei na frente daquela profissional que precisava de mim naquele momento para conduzir um processo de aprendizado, de troca. Essa situação deixou de significar mais uma atividade de trabalho e passou a significar um encontro. Um encontro principalmente comigo mesma. Eu precisava reconfigurar o meu jeito de aprender a ser gente no trabalho. Usar a minha humanidade para acolher a humanidade das pessoas com as quais eu precisava me conectar para fazer o meu trabalho. E como nós estamos aqui dispostos a falar de futuro, dispostos a falar de como o futuro será incrível, é imprescindível e é inevitável nós reconhecermos que as nossas habilidades comportamentais, as nossas habilidades humanas relacionadas à nossa subjetividade, à nossa personalidade e experiências nos colocam de prontidão para usar o nosso conhecimento. O foco precisava ser não evoluir na aprendizagem. eu precisava romper com aquilo que eu estava disposta a aprender e reaprender a aprender. O profissional do futuro, ele é... sabe resolver problemas, ter empatia, criatividade, ser colaborativo, ter pensamento crítico e boa capacidade de agir. o profissional do futuro sabe ser gente num mundo altamente tecnológico. O Fórum Mundial de Economia traz uma discussão muito relevante nesse sentido, de que o profissional do futuro está na capacidade de desenvolver as suas habilidades humanas e comportamentais. A maneira como nós produzimos o conhecimento, bens e serviços está em intensa e acelerada transformação no nosso mundo pós-digital, que é um futuro que já começou. Quem nunca ouviu um relato, uma piada, um filme, um manifesto, nos incentivando a ter medo da tecnologia, como se essa tecnologia fosse roubar os nossos trabalhos? Esses manifestos são manifestos de medo de quem ainda não compreendeu que todas as atividades lógicas, previsíveis, repetitivas, serão substituídas ou já foram substituídas. São manifestos de medo de quem ainda não entendeu que o trabalho é fazer entrega, conexão, é usar a sua imperfeição, a sua vulnerabilidade para se conectar com a história do outro, com as experiências do outro. Então, nesse mundo do futuro, eu reconheço que para me transformar nesse processo de desenvolvimento profissional, eu usei três capacidades, três estratégias. Romper com aprender, aprender a aprender, desenvolver a minha soft skill de aprender em todas as minhas experiências, em qualquer cenário, e não mais aprender somente no ensino formal, em cursos, mas usar cada conexão, cada palavra, de cada pessoa, de cada situação. Para fazer essas conexões, a primeira estratégia que eu recorri foi desenvolver autoconhecimento. Não existe conexão com o outro se a gente não tem conexão com a gente mesmo. Eu precisei aprender como eu funciono para alicerçar a minha inteligência emocional, na compreensão de como eu penso, de como eu sinto, e isso afeta diretamente as minhas relações, as minhas conexões e o meu desempenho. A segunda estratégia foi transformar a maneira como eu lidava com cursos e treinamentos, especialmente cursos e treinamentos que eu promovia no trabalho para desenvolver a minha equipe. À medida que eu participava desses ambientes de aprendizagem, eu percebi uma dicotomia que me incomodou muito. uma dicotomia de vamos aprender algo sobre o trabalho e vamos aprender algo sobre nós. Como se nós precisássemos de espaços, de situações, de maneiras diferentes para desenvolver as nossas habilidades técnicas e as nossas habilidades comportamentais. Não faz sentido. Não faz sentido treinar as pessoas, nos treinar, nos capacitar nas melhores evidências científicas nas melhores práticas sem questionarmos quais as competências, quais as minhas competências, os meus comportamentos, como eu me percebo nessa situação. As nossas habilidades técnicas, o nosso conhecimento é vazio se não vir acompanhado das nossas capacidades, das nossas habilidades humanas, comportamentais, as nossas atitudes de gente. Então, eu sentia muita falta de espaços de aprendizagem que conseguissem fazer que, ao mesmo tempo, eu aprendesse, mas também pensasse sobre mim. E eu comecei a oferecer aquilo que eu sentia falta. E eu uso uma concepção de liderança da Brené Brown que ela diz que liderar é assumir a responsabilidade de descobrir o potencial das pessoas e das situações. Nesse sentido, todas as situações de aprendizagem que eu me proponho a mediar, a participar, eu saí da minha posição de ensinar algo para alguém e assumi a posição de conectar com o potencial que aquela pessoa tem de aprender aquela atividade e, mais principalmente, de aprender a fazer o seu trabalho, usar as suas habilidades. A terceira estratégia para remodelar a minha maneira de desenvolver foi ressignificar a situação que eu vivi na minha primeira experiência profissional com conversas difíceis. Lidar com situações difíceis é lidar com o sentimento, com as vulnerabilidades das pessoas. E eu aprendi, primeiro, que essas situações são sempre dolorosas. Transformar, fazer o outro enxergar algo ou ajudar o outro a enxergar algo doloroso é sempre doloroso. Não há como se preparar para eliminar esse desconforto. É preciso aceitar e normalizar isso. Mas o que me fez capaz de lidar com situações difíceis foi sair da minha posição de ensinar, de mostrar como fazer, de mostrar o quanto você poderia ter feito diferente e aprendi a assumir a posição de aprender como a pessoa pensa, como ela sente e como ela usa as suas imperfeições e vulnerabilidades para ser um ser humano melhor. eu raramente perco a oportunidade de perguntar às pessoas sobre o trabalho delas. A maior parte das respostas que eu ouço são profissões, cargos. Pelo script que a gente tem na cabeça, eu até consigo visualizar as atividades que a pessoa faz. Mas o nosso trabalho não é sobre as atividades que nós fazemos. para essa pergunta eu respondo que o meu trabalho é entregar perspectivas, reflexões, provocações. O meu trabalho, o propósito do meu trabalho é fazer as pessoas se compreenderem dentro de uma grande rede de relacionamento e de aprendizado mútuo. E se agora você me respondesse qual é o seu trabalho, o que você me diria? Obrigada.